Música Na votação do quarto quesito, que incluía a principal tese defensiva, os acusados decidiram acatar os argumentos da defesa, decidiram com maioria de votos, absorver o réu da acusação pelo bem-posta. Com voto favorável do júri, o ex-policial militar Moacir Jorge Pessoa da Costa, ou Moa, foi absolvido do processo de tentativa de homicídio ao taxista Fernando Antônio Almeida da Costa, fato ocorrido em 2 de janeiro do ano de 2002, no Alvorada 2, Zona Oeste. O julgamento ocorreu na manhã desta terça-feira, 14 de agosto, no Fórum Ministro Enoque Reis, Zona Centro-Sul de Manaus. A absorção do réu já era um resultado esperado, segundo afirmou o defensor público Antônio Aderval de Lima. O Moa, como foi demonstrado, ele realmente tinha agido em estado de legítima defesa. Para mim não é nenhuma surpresa a decisão do conselho de sentença, era lógica, esperado. Agora isso, no caso do Moa, não é assim uma coisa simples, porque o Moa tem antecedentes com a família Souza. E esse fato torna um julgamento menor, que era a discussão por uma namorada, uma esposa e uma briga de pessoas, com outros fatos que se vão ligando a um elo de uma corrente que começa a ser desfeita. O promotor Davi Jerônimo, que pediu a condenação de Moa, admitiu a decisão do júri. Agora ficar insistindo também é muito desgaste para mim, que eu tenho milhares de processos e coisas mais importantes. Uma sociedade que absorveu o Moa, não foi eu. Eu pedi a condenação. Para o juiz da segunda vara do tribunal do júri, Anésio Rocha, o resultado foi uma surpresa. Eu acreditei que o veredicto pudesse ser outro, mas quem decide é o conselho de sentença. O juiz só tem que adequar a vontade do conselho àquilo que dispõe a lei. Moacir ainda responderá por um homicídio qualificado, que ainda está sem dada prevista para julgamento. Obrigado. Obrigado.